É muito fixe. Vamos pensar nisso. É uma coisa espetacular. Que está na escola básica e jardim de infância com quinha em Torres Vedras. Faz com quinha, faz com quinha, onde está a ser realizado um rastreio visual neste dia em que se assinala o Dia Mundial da Visão. Ora, viva Joana. D, Z, N, T, F, D, U, N. E a tua, de baixo, sabe? X, 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 X. Não. Z, R, K, F, T, F, T, U, N, Z. Nem eu de cima quase conto mais os de baixo. Ai Joana, estás-me a deprimir tanto. Mas tanto. Olhem, sabem que mais têm que fazer com o nosso Câmara, o nosso Paulinho Alexandre e a Câmara, e vêm aqui fazer um rastreio à escola. Ah, mas o Paulo Alexandre tem o nosso Câmara dos primeiros vídeos. O Paulo Alexandre vê-me que bem. As letras à frente, o número 6. Vamos ver então. Z, R, K, F, T. Correu bem, Luís? Correu muito bem. Está aprovada a Câmara da RTP. Muito bem. Ainda que com um foco potentíssimo, Luís. Potentíssimo. Vamos aqui conversar um bocadinho sobre esta belíssima ação que vocês estão a levar a cabo nesta escola e noutras também, neste Dia Mundial da Visão. Em concreto, o que é que vocês fazem? Nós aqui avaliamos a acuidade visual das crianças, tanto um olho de cada vez, o olho direito e o olho esquerdo, e também ao longe. Desta forma, conseguimos dar uma indicação se a criança vive bem ou se existe necessidade, eventualmente, de uma consulta. Muito bem. Então, vou-lhe pedir, por favor, para que se sente. Já temos o nosso próximo paciente, entre aspas. É o Tiago. Tiago. Exato. Força, força. Vamos colocar a testa apoiada nessa base. Tiago, vou-te pedir que me digas as letras à frente do número 4. Olha, Tiago, a câmera está a filmar-te, não fiques nervoso. Diz-me as letras maiores que lá estão dentro. À frente, o número 2. O D, o Z, o N e o K. Muito bem. E agora, por baixo, no 4. O D, o F, o D, o U e o N. Muito bem. Podemos passar para aqui. Até agora correu bem. O Tiago vê bem. Muito bem. Teríamos depois de continuar o rastreio. Tiago, podes tirar. Agora vou-te mostrar para fazermos o teste do daltunismo. Consegues distinguir as cores. Podes-me dizer que figuras vês aqui. Um círculo. Um triângulo. E o círculo é de que cor? O laranja. E o triângulo? Correto. Muito bem. Em princípio, o Tiago também não tem problemas na percepção das cores. Muito bem. Muito obrigada, Luís. Continuação de bom trabalho. Eu agora vou só conversar. O Tiago, anda aqui a conversar comigo. Olha, foi a primeira vez que tu fizeste este exame visual? Sim. Nunca tinhas feito, então. Não? Não. O que é que tu viste ali dentro? Explica-nos lá. As letras? Sim. Estavam assim difusas? Qual é? Desfocadas? Estavam? Estavam. Estavam. Mas tu viste bem, não é? Sim. Muito bem. Portanto, quer dizer que não precisas de óculos. Olha só para estes olhos lidos. Estás um bocadinho nervoso, Tiago. Não estejas, meu amor. Continua a fazer o exame, então. Muito bem. Como explicou o Luís e muito bem, portanto, é um exame visual que também tem esta componente também do despisto do daltonismo. E a propósito também explicar-vos que esta é uma ação conjunta neste Dia Mundial da Visão, mas que se alarga também ao longo do ano e também em várias escolas, que permite, sim, verificar a visão das crianças, mas também perceber se são daltónicas ou não. Por exemplo, sabiam que Van Gogh era daltónico? Marcos Zuckerberg também é. Miguel Leiva, venha daí, por favor. Boa tarde. Obrigada por estar connosco. É o inventor e maravilhosamente inventor do Colared, mas vocês têm aqui também esta ação um pouco mais social, que é por trás cá também. Claro, porque não faria sentido o código estar integrado em todos os produtos do dia a dia e não ser levado às escolas. Isto, inquestravelmente, é um projeto que nasce para as gerações futuras e que tingueria começar de algum modo e é incrível ver a facilidade com que estes miúdos aprendem. Não só o código, isso é importante, mas essencialmente o saberem viver com a diferença e todas estas ações levem isto. Já o fizemos a mais de 25 mil crianças e é extremamente gratificante, aliado a uma questão que é, quando se diz aos miúdos que isto foi inventado por um português, os miúdos de todos pensam que eu já morri, porque se inventou alguma coisa é porque já foi há muito tempo. E, no entanto, não está bem vivo e a levar este código para todo o mundo, não é assim, Miguel? Sim, de facto isto só faz sentido se for para todo o mundo e trabalhamos com todo o tipo de empresas e organizações e entidades que tenham na cor um fator de comunicação e desde marcas americanas de jogos, como o caso do UNO, a uma transversalidade enorme de marcas portuguesas, o código já está a chegar a milhões de pessoas. Que orgulho, muito obrigada Miguel, parabéns, parabéns. Entretanto, os meus modelos, vem daí Diogo, vem daí Vasco. Vocês já fizeram o exame, verdade? Já. Tu vês bem Vasco? Sim. E tu vês bem também? Claro. Diz que me dizeram estas siglas que estão aqui, estão aqui neste microfone, decora. R. RTP. Vês muito bem, está um espetáculo. Olha, vocês já vão embora, mas antes de ir embora desta ação do Dia Mundial da Visão, o que é que tu levas aí dentro do teu saco, Diogo? Eu levo... Então espera aí, enquanto tu vês, o Vasco vai ser mais rápido. Vê com calma, e tu o Vasco, o que é que levas daí? Mostra lá. Eu levo as minhas coisas do exame. Portanto, vês bem, não é? Vamos aqui ver, vamos aqui só para fechar o nosso direto, um diploma, verdade? Com licença, mais. Um horário escolar e o teu exame, não é assim? Sim. Muito bem, que seu, limpinho. E tu, meu amor? Eu trago aqui uns óculos de... Uns lápis com o código, já da Coloredi? Sim. E um livro também com os códigos. Muito bem. Que é para fazer desenhos. Muito bem. E agora, quando vocês querem lá em casa, vão explicar aos pais que fizeram o exame visual e que despistaram o daltonismo, verdade? Sim. Boa, vai lá. Dá aí cinco, dá aí cinco. Meninos, vamos dizer adeus, Torres Vedras? Vamos. Beijinhos a todos. Até à próxima. E cuidem dos vossos olhos. Beijinhos, Joana, obrigada. Beijinhos, querida. Olha, os meninos ali a fazer os rastreios da visão e vêem muito bem. Fundamental. É sempre nas escolas que estas ações fazem mais sentido, junto das nossas crianças.